Então, gente, eu divulguei aí, eu acho que é uma bolinha de formato, né, só gravar, eu acho. Alguém consegue ver isso? Sim, tá gravando. Sim, tá gravando. Olha, por você, que eu sou mais linda. Então, vê só. Como na semana passada a gente começou a falar, né, sobre essa questão de simple present, como é que ele se apresenta dentro da língua inglesa, que é exatamente mostrando essa questão das situações corriqueiras, do dia-a-dia, a forma habitual que você pratica determinadas ações, como, por exemplo, I go to school every day, eu vou à escola todo dia, né? Or, I go to English course three times a week. Então, eu vou ao curso de inglês três vezes por semana, for example, certo? Então, o I love you, I like you, né? Então, eu gosto de você, eu amo você, I need you, preciso de você. Então, essas falas são todas no simple present porque elas vão, além de indicar, em alguns casos, verdades ou ações habituais, ações do cotidiano, vão também indicar verdades, sentimentos, desejos, né? Então, todos os simple presentes servem para isso. No presente, na forma afirmativa, geralmente, nós utilizamos uma diferença entre as primeiras pessoas e a terceira pessoa do singular. Então, aqui alguns advérbios na aula passada também, coloquei aqui para vocês, isso tudo está disponível lá na plataforma, tá? Então, aqui alguns advérbios que se utilizam, como eu usei, por exemplo, everyday, usei a expressão week, semana, e three times para indicar três vezes, né? O times que a gente utiliza. Quando eu quero dizer, por exemplo, uma vez ou duas vezes, eu utilizo once, apenas once para uma vez, e twice para duas vezes. A partir de três, a gente coloca o numeral e times, que é a expressão que vai dizer, né? Vezes vai indicar vezes nesse sentido. Aí teve um pequeno videozinho, que foi aquele vídeo que eu falei para vocês, que eu coloquei lá na semana passada para indicar, para mostrar a utilização mesmo desse vídeo. Deixa eu ver, tem alguém querendo entrar aqui? Jamile. Boa tarde, Jamile. Estou apenas revendo um pouquinho da semana passada para iniciar a forma negativa e interrogativa do Simple Present. Então, quero só mostrar aqui a reprodução. Mostro nesse pequeno videozinho para as meninas. E é sobre a utilização, justamente, desse afirmativo, que tem alguns negativos e tudo mais. Vou pedir para vocês assistirem aqui, para ver. Olha, acorda da cama, cai da cama, desce, bora, dançando todo mundo. Olha aí a utilização, tá vendo? O adverbio, ó. Essa é a moda, tá vendo? Eu conheço meus amigos, eu encontro meus amigos e todos nós dizemos. E aí, essa audacência vem de quebra, né? Para a gente lembrar. Lembrando que a utilização do verbo to be ali, I'm good, I'm great, também faz parte do Simple Present. Tá no Present, afirmativo. Então, esse vídeo, alguém tinha falado comigo que não aguenta, né, vídeo infantil, mas esse daqui é bem animadinho e é só para a gente verificar e para mostrar. Mas esse é legal, drogas. Esse é legal. Então, veja, no início, I go to school every day. Então, utiliza-se esses adverbios para indicar essa habitualidade. Então, essa questão das ações sendo colocadas numa frequência. Nesse caso, todos os dias, tá certo? E, novamente, o verbo to be lá, quando diz lá, I am, I'm good, I'm great, I am good, né? I am great, eu estou bem, eu estou ótimo, ótima. Então, também está mostrando, está utilizando o Simple Present. Aí, aqui, nessa outra parte aqui, deixa eu aumentar a tela, caso alguém esteja com dificuldade. Então, aqui nessa outra parte, por exemplo, nós temos aqui a expressão do verbo, mais alguém entrando? Ô, Glória. Ah, poxa, todo mundo entrando na sala. Aí, o que acontece? Nós temos... Peraí que travou aqui agora. Deu a gota aqui. Ok. Então, nós temos, por exemplo, quando vamos tratar da forma afirmativa, e nós não vimos isso no vídeo, porque o vídeo está falando somente na primeira pessoa. I go to school, I need... I meet my friends, eu encontro meus amigos. E lá na frente, diz assim, and we all say. Então, primeira pessoa do plural. Então, por isso que a gente não encontrou, por exemplo, essas expressões... Nenhuma palavra terminada com S. Isso porque, essa semana passada, deixei bem claro isso. Quando a gente está falando do Simple Present, na hora de escrever, na hora de produzir, de montar a oração e de falar, obviamente, consequentemente, na terceira pessoa do singular, he, she, or it, ou it, sempre vai acrescentar S às palavras, aos verbos. Veja aqui o exemplo. I work, eu trabalho, you work, você trabalha, he, she, it, works. Então, isso não quer dizer, isso não significa plural, isso significa terceira pessoa do singular. E mais para baixo, we work, you work, they work. Ou normal. Só tirou to, né? Que aquele está no infinitivo, ou to work. E tirou to e pôs de novo. Normal. Terceira pessoa do singular. Aí vimos também algumas regrinhas. Quando se trata do acréscimo de IES ou IES. Que é quando eu tenho as terminações. O, Z, S, S, H, S, H, H, E, X. Paola, como é que eu aprendo isso? Na verdade, essa parte aqui, como os meninos estavam comentando na aula passada, é mais uma questão de decorar, digamos assim. Você utiliza e tem que lembrar das terminações. E com a prática, você acaba conseguindo aprender de fato. E você não esquece mais. Porque você vai ficar inúmeras vezes. Então, você acaba aprendendo. Mas no início, realmente, é necessário você lembrar, decorar mesmo um pouco, essas terminações. O, C, S, 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 H, S, H, E, X. Quando eu tenho o verbo terminado em uma dessas formas, na terceira pessoa do singular, é que eu vou fazer acrescentar S. É o caso do verbo to go. Verbo ir. Quando for a terceira pessoa, você pudesse colocar aqui. He, por exemplo. Então, he goes. Porque eu acrescentei E, S, já que eu usei a terceira pessoa do singular. E terminou em O, então eu acrescento E, S. A mesma coisa como foi isso. Nós vimos também, mais abaixo, quando a terminação é em Y, que é uma outra... Quando a terminação é em Y, que é uma outra regra também. Quando termine em Y, se ele tiver... Se ele tiver antecedido por uma consolante, eu vou trocar esse Y por I, S. Por exemplo, to fry, que é o verbo fritar. Se eu quiser dizer, she fries french fries every night. Então, ela frita a batata frita todos os dias, né? Toda noite, perdão. Toda noite. Então, eu vou usar de fries. Porque tem um Y, na forma infinitiva do verbo, antecedido por uma consolante. Então, eu troco. Eu quero dizer que ele estuda à noite. Então, he studies night. Então, ele estuda à noite. Ok? Então, de novo, eu vou trocar o Y por I, S, porque eu usei a terceira pessoa de singular. Paula, se eu quiser dizer que eu estudo à noite. Então, I study com Y normal. Porque eu estou usando primeira pessoa e não terceira pessoa. Mesma coisa acontece se for um nome de pessoa. Paula teaches, por exemplo. Se fosse no caso do Y aqui. Paula studies English every night. Paula estuda inglês toda noite. Então, como Paula é a terceira pessoa, é she, perdão, é she. Então, eu vou trocar o Y por I, S. Tá bom? E quando ele estiver com a vogal anteriormente, então, usa a regra geral. Só acrescenta S. É o caso de play, say. Lá na, pronto. Lá na música tinha and we all say. Se eu quisesse dizer que era ela quem dizia, então, and she says. Logo, ok, como eu tenho a terceira pessoa, acho que eu vou acrescentar somente o S. Eu não vou trocar o Y nesse caso, porque eu tenho uma vogal antes dele e não uma consolante. E vimos, por último, a questão da organização da frase. Então, na frase do Simple Present, no afirmativo, eu terei o sujeito, o verbo principal e o complemento. Olha aqui um exemplo. I live in Brazil. Então, eu tenho I como sendo sujeito. Live, que é o verbo principal. In Brazil. A expressão live e live, as duas são corretas, tá? Então, vai ser normal você ouvir live. E aí, o termo live vem justamente porque live quer dizer vida, algo vivo que se movimenta. Então, por isso a expressão live, um sentido figurado para as postagens ao vivo. Então, o que acontece? E também pode ser usado live, tá? Conforme o inglês britânico. I live in Brazil. Então, eu, I, sujeito, live or live. Verbo principal e no Brasil, complemento. Esse complemento, eu não importa o tamanho que ele tem, mas a ordem do Simple Present será essa. Aí, olha outro exemplo aqui. She, what, TV, everyday. Eu tenho aqui o sujeito, she, what, o verbo principal com a crescente de S por ser terceira pessoa. TV, everyday, que é o complemento. Beleza? Então, é isso. Aí, nós vimos uma musiquinha massa de Paul Simon que falava sobre a apresentação. E hoje é mais rápido. Agora sim, a gente vai começar a nossa aula. E hoje é mais rápido. Porque trará apenas duas formas de uso, que é a forma negativa e a forma derrogativa. Essas duas formas não tem. Regra de atração de IES, IES. Então, ela está assinando o filme. Aqui, por agora, todo mundo está me ouvindo, todo mundo está me vendo, está vendo a tela. Para os que entraram depois. Oi, professora. Pode falar, meu bem. A aula vai estar disponível no YouTube também, né? Vai. Manu colocou, acho que da semana passada. Eu nem dei uma olhada. E acho que vai colocar a de hoje também. Ela está sempre lançando lá. Eu vou baixar. A gente está gravando, né? Então, eu vou baixar no meu computador e mando para ela o link. E ela aposta no canal do YouTube. Vai embora, é? Perder a chance. Não, é porque o óleo está um pouquinho ruim. Não, mãe. O óleo está um pouquinho ruim, mas está dando para me entender um pouquinho. Está ruim. O meu é? Eu não sei se o problema é aqui, mas eu estou ouvindo meio embaçado. Gente, mais alguém? Está meio que ruído, está ligado o somzinho? É. Ah, entendi. Será que é show? É, agora está normal. Agora está normal? Sabe o que foi? O meu computador estava muito perto do ventilador, que o calor aqui está insuportável. Mesmo com o período chuvoso. Aí estava o barulho do ventilador. Minha voz estava saindo daquela voz do ventilador. A pessoa dá aula e brinca, sei não. Melhorou agora, né? Isso tudo vai para o YouTube. Vê só. Enfim. Vamos lá. Falar a série agora. Oi, mãe. Oxente. Vamos responder, não é? Ovo? Melhorou? Oi. Melhorou. Oi? Pronto. Márcia, continuemos agora. Vamos lá. Mais alguém? João Rafael. Olha que coisa mais legal. Tanta gente entrando, meu Deus. Boa tarde, para quem está entrando agora. Então, vamos lá. Já vimos que a gente tem o Simple Presence sendo utilizado com ações referentes ao dia-a-dia, ao cotidiano, aos sentimentos e tudo mais. Essas ações também podem ser na forma negativa. Então, eu posso dizer que eu vou à escola todo dia. I go to school every day. E eu posso dizer que eu não vou à escola todo dia. Aqueles que gostam de gasear. Que eu não vou à escola todo dia. Então, I don't go to school every day. Então, também tem uma forma negativa. Ou eu posso perguntar para alguém, né? Do you go to school every day? Então, você vai à escola todo dia? Então, existem, obviamente, as outras formas de falar sobre questões do dia-a-dia. Então, na forma negativa, nós vamos nos preocupar muito mais com a escrita. Porque não tem aquelas regrinhas no sentido de acrescentar S e S, como eu já falei. Mas, mesmo assim, a terceira pessoa. E isso é bem interessante, porque nas formas, no presente, nos tempos verbais, sejam presentes, no passado também, né? Nos tempos verbais da língua inglesa, nós temos, geralmente, essa diferença, essa diferenciação, quando se trata da terceira pessoa. Especialmente no presente e no passado. Então, também, na forma negativa, terá essa diferença da utilização da terceira pessoa do singular. Nós temos aqui, he, she. O que foi isso? Deixa eu desligar o microfone de Rafa. Desliguei. De João. É, João Rafael. Enfim. Então, nós temos aqui, he, she, and it, sendo também apresentado de outra forma. Aí, nós temos, ó. Para formar uma oração negativa no simple present, usa-se o do not. Então, do será agora o verbo auxiliar. Quando se fala de verbo auxiliar, é aquele verbo que vai formar, vai trazer a formação necessária para aquela forma, para aquele modelo dentro daquele tempo verbal. E esse verbo auxiliar, ele não vai ter tradução, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, o verbo to do, lá no infinitivo, sozinho, bonitinho, eu tenho o verbo fazer, certo? Então, I do... Deixa eu pensar em algo que eu faço. Porque no inglês, a gente utiliza muito em português. Eu faço isso, eu faço aquilo, mas juntando com outros verbos. Mas no inglês, então, tem ação ou tem... São as ações que têm que ser feitas. Então, I do lunch every day. Então, eu faço almoço todo dia, por exemplo. O ideal seria make, na verdade. Mas, enfim. Eu vou utilizar o do normal. Mas, quando ele traz, quando ele vem como verbo auxiliar, aí a coisa já muda de figura. Ele vai ser utilizado sem nenhuma tradução. Então, quando eu tenho aqui, he does not, he does not work, ou I do not work, então, eu não vou traduzir eu faço, não trabalho. Não, pela fé. Do not vai indicar somente não. Então, eu não trabalho. Então, quando é nas pessoas, nas demais pessoas, no terceiro singular, é vou usar do, mas not. Então, I do not work, you do not work, né? We do not work, you do not work, they do not work, certo? Eu vou utilizar... Opa, mais alguém aqui. Então, eu vou utilizar sempre o do mais o not. Quando se trata da terceira pessoa do singular, que é onde nós temos a nossa variação, a nossa alteração, eu vou utilizar agora, em vez de do, vou usar does. Deixa eu falar uma curiosidade para vocês. Por que o verbo agradecer à pessoa, ele fica does? Justamente pela mesma regra do simple present. E quando eu tenho o do utilizado como verbo principal, então, como eu falei agora há pouco, I do lunch every day, eu faço almoço todo dia. Por exemplo, na terceira pessoa, se a pessoa quiser dizer, ela faz o almoço todo dia, então, she does. Porque ele é menino, então eu acrescento o S. Logo, eu uso a mesma, vai ser a mesma situação aqui. Por isso que ele é does e não do not da mesma forma. Porque o verbo sofre a flexão de quando ele é verbo principal. Então, na terceira pessoa, he, she or it does not e não do not. Vai só trocar o do pelo das. Pelo das, apenas. Então, na terceira pessoa, he does not, she does not, it does not. Isso vale para qualquer verbo. Aí, aqui abaixo, aqui abaixo, continuando essa questão, nós temos as formas abreviadas. Nós temos as formas abreviadas, que são a junção de do not e does not. Então, no inglês, você viu que eu fiquei com dificuldade de falar, né? Ficar repetindo. I do not e does not. Fiquei com dificuldade porque... Na fala, é muito comum utilizar-se mais o don't or doesn't. Apreviação. Não está errado em uma das duas formas. Não está errado em uma das duas formas. Nem do not e nem don't. Nem does not e nem doesn't. Pode ser lá das duas formas, sem previso, linguístico, em gramado. Na fala, na escrita, se o don't é permitido. Mas é mais comum e mais chato, tá? A contração. Por isso que a gente se vê, às vezes, no todo lugar, por isso que você ouve, na maioria das vezes, aí, nos filmes, nas séries, a alteração junta, né? Abreviada, contraída. Quando é que utiliza-se mais essa questão na fala, principalmente, na colocação dela completa? Quando você quer enfatizar alguma coisa, né? I do not. Quando está, assim, de confusão, de discussão. Não é algo mais fácil mesmo. Ou muito, muito formal, né? Isso no eletrônico mais antigo, se utilizava bem mais. Tem que é meio que não aceita a ação e tudo mais. Mas agora já é boa para quais situações. Então, a forma abreviada para do not é don't, e para doesn't, doesn't. Ou para das not, doesn't. Veja aqui o que acontece. O O do not é que vai ser retirado, e eu coloco aqui o apóstolo. Eu junto, não é só, e o O do not vai ser retirado, nas duas formas. Então, doesn't and don't. Eu, se estivesse nessa diálogo, eu preciso me repetir. Mas eu vou deixar para lá. Mas quiserem ficar muito rápido. Então, nós temos aqui algumas frases, como, I don't love her. Eu não falo com ela. You don't need to tell me everything and thing. Você não precisa me dizer nada. It doesn't leave here. Ela não mora aqui. Então, veja aqui, nas formas, utilizando a primeira pessoa singular, a segunda pessoa singular, eu vou utilizar don't. Terceira pessoa, doesn't. Então, he doesn't leave here. Ela não mora aqui. She doesn't leave him. Ele não gosta. Ela não gosta dele. Em relação à estrutura, em relação à estrutura, nós temos aqui, na forma negativa, eu tenho a utilização de I, you, we, you, they. Ou seja, o sujeito, aquela mesma organização. O sujeito, o que é que vai mudar aqui? Ao invés de eu colocar só o verbo principal, eu tenho agora do not, né? Ou das not, se for a terceira pessoa. Então, eu tenho do not, o sujeito, do not, mais o verbo no infinitivo, sem o to. Agora, vê um lance. Quando eu utilizei, diferente do nome da afirmativa, perceba que agora o verbo auxiliar, perdão, o verbo principal, mesmo sendo a terceira pessoa, ele não está mais com a na terceira pessoa. Ele foi o sujeito normalmente. É o que está dizendo aqui, o verbo no infinitivo. Por quê? Porque agora a gente não precisa identificar o verbo principal que ele dá na terceira pessoa. Essa alteração. Essa alteração se dá agora pelo verbo auxiliar. Então, por isso, eu disse para vocês antes que o das é uma variação de do. Na terceira pessoa. Então, agora, a alteração se dá pelo verbo auxiliar e não pelo verbo principal. Logo, voltando lá à regra anterior, referente ao passado, na terceira pessoa do afirmativo, na terceira pessoa do singular, no modo afirmativo, no simple present, os verbos vão receber s, s ou i, s conforme as regras. No negativo e no interrogativo, mas vamos focar no que nós estamos falando agora, no negativo, ele não recebe o s. O verbo, ele fica normal, no infinitivo. Quem é que vai ter essa alteração? Como é que eu vou saber a alteração do verbo na terceira pessoa? Usando o das, nod, e não do nod, como é nas primeiras pessoas. Beleza? Beleza? Eita! Beleza! Adoro a PRA! E na terceira pessoa eu vou usar he, she, it, mais does not, que aqui é a variação da terceira pessoa, tá vendo? E o verbo vai ser no infinitivo da mesma forma, sem o to. Por que fica colocando isso sem o to? Porque na língua inglesa, quando eu quero dizer que um verbo está no infinitivo, eu tenho que colocar o to na frente. to work, to study, to go, to play, to need, to live, to talk. Então, falar, estudar, ir, quando ele está no infinitivo. Se eu coloco lá uma pessoa, coloco um sujeito, eu conjugo esse verbo, então ele tem que se adequar às normas daquele tempo verbal. Nesse caso, é o simple present. Tá certo? Então, o to, ele sai. Então, I don't talk to her, então eu não falo com ela. O verbo, ele vai, não vai ter o to na frente, ele vai ter apenas o to na outra que é a variação negativa para o simple present. É aqui alguns exemplos, mas it doesn't work well. Isto não funciona bem. Então, veja, terceira pessoa, né? Utilizo aqui o isto. Aí eu tenho aqui, ó, o sujeito, a terceira pessoa, né? Eu tenho aqui o verbo auxiliar, mas not. Então, doesn't do, mas doesn't, eita, does, mas not, que é justamente a utilização na terceira pessoa, mas o verbo principal no, sem o to, e o complemento, tá? Então, a sequência geral também. E aqui eu tenho we don't read newspaper, nós não lemos jornais. Jornal, que é o meu caso, eu fico de agonia por causa do cheiro dele. We don't read newspaper. Então, eu tenho aqui novamente o sujeito, we, mais do, mais not, né? Que é a flexão para o negativo, na primeira pessoa do plural, então não tem aquela alteração para das, o verbo no infinitivo, sem o to, na frente, e newspaper, que é o complemento. Então, sujeito, verbo e complemento. Essa é a forma negativa. Como eu disse a vocês, é bem, bem simples, e hoje a aula é bem rapidinha, tem só mais pouquíssimos slides, estão vendo aí 11, mas é porque eu juntei na forma interrogativa, na forma afirmativa, nós temos as flexões do próprio verbo, tá? Então, terminado em S, na terceira pessoa, S foi S. E, na organização da frase, eu tenho o sujeito, o verbo principal, mais complemento. Quando, eita, a Manu está falando comigo, como é que eu faço agora? Então, o que acontece? A gente vai ficar no... Meu Deus, a menina da greca quer entrar, socorro! Gente, tá vergonha. Pode. Isso vai sair tudo no YouTube, meu Deus, a pessoa que não pode ver uma vergonha que quer passar, eu? Minha gente! Tudo isso, olha, sei não, acho que vocês, quando reverem, a professora é doida, de onde saiu essa criatura? Tô eu aqui, eu existo, eu sou de carne e osso. Como? No mesmo lugar que eu saí. É isso aí. Olha só, você vai entrar na moça da greve, se comporte, viu? Manu disse que ela ia entrar. ó, então o que acontece? Lá, recapitulando, né? Na forma afirmativa, nós temos a alteração apenas na terceira pessoa, singular, para he, she, or it, né? Então, nós vamos ter essa variação apenas na terceira pessoa com acréscimo de s, es ou ies, dependendo da terminação. no negativo, nós temos também a variação na terceira pessoa. Agora, no negativo, nós temos a utilização dos verbos, do sujeito, e aqui nós temos para alterar, para saber que está no negativo, eu tenho o uso do verbo mais a partícula negativa not. Então, do not, or don't, mais o verbo no infinitivo sem o to. Na terceira pessoa, eu também verifico a variação, só que agora o verbo não precisa receber s, nem es, nem nada disso. Eu vou ter a variação no verbo auxiliar, does not, or doesn't, né? Mais o verbo principal na sua, na sua forma infinitiva sem o to. No modo interrogativo, na forma interrogativa para formar essas orações, aí nós vamos fazer uma troca. Vamos fazer uma breve troca. Quando vocês estiverem estudando esses exemplos verbais, façam um esqueminha, no próprio caderno de vocês, façam um esqueminha com expressões principais. Como, por exemplo, eu vou ver se eu consigo mudar para vocês uma cabelinha com resumos. Então, como, por exemplo, resumos do seguinte, simple present, relações, falas e vivências do cotidiano e verdades universais, digamos assim, né? Sentimentos e paz. Modo afirmativo. Aí você organiza sujeito, verbo, ai meu Deus do céu, peraí. Peraí, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. É, mano, falando comigo. Então, porque eu tô na aula, vai sair tudo isso, espero que eu me escorre. Enfim, quando for, aí o que acontece? No interrogativo, nós vamos fazer uma alteração. Sim, um esquininho que vocês podem fazer para não esquecer das regras. Então, confirmativo, tem uma crédito de S na terceira pessoa. Esse é a crédito de S. É um aplicativo interferindo no meu áudio. quando você não se não estiver muito bem. A pista vir para eu corrigir se por acaso acontecer de novo. Então, o que acontece? Você vai lá e se compreste, terceira pessoa recebe S, e S, aí, na regra geral, recebe S, quando terminar em O, Z, S, S, X, S, H, C, H, e Z, aí, se terminar em Y, Z, então, vocês fazem os esqueminhas que vocês vão decorando e vão aprendendo na prática e treinar. Não tem que correr não, tem que treinar mesmo, tem que ouvir, ver vídeos que falam, né, dentro da língua inglesa para vocês perceberem como é essa fala. E aí, no negativo, é com a negativa do mais not, mais verbo, no cognitivo, das not, mais verbo, no infinitivo. Então, esses esqueminhas são importantes para vocês para vocês não esquecerem da aula. Por exemplo, o que acontece acontece de colocar lá esse é o meu caso, porque eu não vou fazer prova desse problema para vocês, mas, por exemplo, a gente coloca lá, passe as frases para afirmar para o negativo e para o interrogativo, como é de costume na maioria das vezes para treinar. Então, se eu tivesse lá a frase, deixa eu colocar aqui no cantinho, para a gente, se eu tivesse lá, por exemplo, a frase, she goes to school. Esse to aqui, gente, não é do verbo não, viu? É uma preposição para, por isso que ele está aqui. Quando ele fala sem o to, é na frente do verbo. Então, I go, Eirinha. Acho que ele me deu a frase errada. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, she goes to school. Se eu quisesse passar para o negativo, minha gente, como é que eu faria? Alguém quer falar? Como é que eu faria? Se eu quiser passar para o negativo? Alguém quer falar, não estou ligada. Bom, aí nós temos, she, não é a regra, o sujeito permanece. O que acontece? O verbo, ele não vai mais ter esse agressivo de es, porque ele terminou em o. Agora, como é uma forma negativa, na terceira pessoa, eu vou usar does not, ou doesn't. E o verbo, ele volta à sua forma normal. Go, do school. Certo? Enquanto que na forma negativa, que é o que nós vamos ver agora, nós teríamos que começar com do. Eu uso do do e does de novo. Não muda o verbo auxiliar, não. Eu só não vou utilizar o not, porque não estou mais no negativo, obviamente. Então, já na terceira, já na terceira pessoa, ou já não é forma interrogativa, então eu teria que começar com das, que é o verbo referente. O pessoal tem que ir na aula errada. Espera aí, minha gente, só um minutinho. Então, o que acontece? Nós teremos a forma, o das, que é lá, coladinho, tem que estar coladinho na terceira pessoa, tanto no negativo, quanto no interrogativo, e nós temos aqui, das mais. O sujeito, então agora, ouve a troca. Ao invés de utilizar o sujeito primeiro, como se for nas duas primeiras situações, agora, eu tenho que começar com o verbo auxiliar. Eu só vou fazer uma troca, no interrogativo. Só há essa alteração no interrogativo. Em nenhum momento mais. Então, agora eu terei das, e o restante é igual. Eu só troco, é só uma inversão do do chi, ele vai mais para trás, e o das é colocado na frente. Então, does she go to school? Ela vai à escola, e aqui eu posso apresentar every day, every week, every month, enfim, posso apresentar o que eu quiser. Ok? Então, veja aqui a diferença. Quando eu estou no afirmativo, eu tenho o sujeito, o verbo principal, mais o complemento. Quando eu estou no interroga, no negativo, eu tenho o sujeito, mais o verbo auxiliar, que pode ser do ou das, esse aqui eu sei das, porque precisa da pessoa, nod, verbo principal, complemento. No interrogativo, o que é que eu faço? Eu me inicio com o verbo auxiliar. das, porque é ser pessoa, se fosse outra pessoa, seria do, se não fosse ser pessoa. Sujeito, verbo, complemento. Então, aqui nós temos a nossa forma, as três formas de utilização do... O pessoal de outra turma está entrando, quando botou a mesma sala, depois vocês vão sair, eu vou ficar com eles. Então, o que acontece? As três formas de utilização dentro do Simple Present. Então, aqui, para formar uma oração interrogativa no Simple Present, usa-se o verbo auxiliar do, antes do sujeito, para os pronomes pessoais. I, e o de novo, porque mostra o I, porque o I pode ser usado tanto no singular quanto no plural. E das para a terceira pessoa do singular, he, she, it. Se a gente for olhar direitinho, é a mesma coisa. A diferença é que eu não tirei o note e vou trocar só de lugar. Aqui, alguns exemplos. Olha, aqui mostra uma pergunta quando você for comprar, gastar dinheiro sem ter dinheiro, né? Aí você olha para aquela coisa, avalia, observa, verifica e se pergunta, do I need it? Eu preciso disso? Aí você vai se ligar que não precisa e vai economizar o seu dinheirinho e não vai ser consumista ou vai bater a loucura, eu não quero nem saber que precisa, você quer ou quer. E pronto. E aí, já viu, né? Final do mês, aquele aperreio. As pessoas tentaram, eu estou feliz, não está de pensar hoje, eu vou olhar. Então, olha só, o outro exemplo, do I have a summer house, você tem uma casa de praia, uma casa na praia, né? Porque summer house, summer, verão, ligada à praia, então, casa de verão, seria, se fosse traduzir ao pé da letra, mas aí funciona com equivalente à nossa casa de praia aqui, como nós falamos em português. Aí vê essas duas últimas frases. What do, tour is it, and where does he work? Veja, essas duas últimas orações, essas duas últimas frases, elas estão diferentes. Agora, eu não comecei com o do, nem com o does. Por quê? Porque aqui, eu tenho uma palavra interrogativa. E, dentro da regra de qualquer situação, qualquer verbo, qualquer tipo verbal, qualquer tipo de frase, se eu tenho uma palavra interrogativa, what, why, where, when, qualquer palavra interrogativa que eu tenha, ela irá sempre começar a frase. Sempre. Então, se eu tenho palavra interrogativa, eu não preciso nem pensar muito, é colocar no começo. Coloca lá no comecinho, porque lá é o lugar dela. E depois, aí eu vou pensar na regra. Coloco o verbo auxiliar, do, depois o sujeito, to, né? Depois, o it. Por que que aqui ficou do? Porque sapos está no plural. Se é plural, é a mesma coisa que eles. Porque lembra que das, e a alteração lá no afirmativo com o acréscimo de S, só ocorre quando eu tenho terceira pessoa do singular. Paula, se o verbo estiver lá com S, é plural? Não. Não funciona assim em inglês. Quando o verbo está acrescido de S, o verbo está acrescido de S, significa que ele está na terceira pessoa do singular. Sempre. Bom? No presente, claro. Então, o que os sapos comem, né? What did it? Where does he work? Onde ela trabalha? Ok? Então, toda vez que eu tenho uma palavra interrogativa, ela vai para o início. Aí nós temos aqui, a forma interrogativa. Eu vou começar com do, se eu tiver um sujeito, I, you, we, you, and they. E o verbo no infinitivo, mais o complemento lá da sua oração. E se eu tiver he, she, or it, eu vou começar com does. Paula, palavra interrogativa. Se eu tiver uma palavra interrogativa, então ela vem aqui. Nessa parte aqui. Por exemplo, what? Ela vem sempre no início. Ah, minha pergunta é por quê? Então, why? Vem sempre no início, como eu falei para vocês. Gente, como eu falei, como eu tinha falado já no início, a nossa aula hoje seria realmente bem curtinha, tá? Porque é só o finalzinho. E aí o simple present, ele é pequenininho. A dificuldade maior, a quantidade maior de regras, é só no afirmativo. Então, nós temos aqui essa finalização. Gente, para quem está entrando agora aí do terceiro G, boa tarde. Eu ainda estou com a aula do terceiro D, tá certo? Estou terminando aqui a aula com eles de inglês. Como é a mesma sala, a mesma live, Manu já colocou vocês aqui, porque a gente já vai começar. Pode ficar aí, tá bom? Então, gente, continuando aqui, o simple present é exatamente isso. Ele apresenta situações do cotidiano, e pode apresentar-se de forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Agora, para a gente completar, eu só, se tiverem alguma pergunta, antes de eu finalizar aqui, por favor, sinalizem, fiquem à vontade, porque agora, eu vou mostrar para vocês, na prática, a utilização, já admiti, pronto. Eu vou mostrar para vocês agora, na prática, a utilização do, do simple present, na forma negativa e interrogativa. É uma música de Shania Twine, que é Don't. Eu amo essa música, tem algumas marcações aqui. Deixa eu, eu vou tirar agora, do compartilhamento dessa tela, vou compartilhar outra tela com vocês, no, pelo youtuber, pelo youtuber, vê, pelo youtube. Deixa eu ver aqui. Não estou achando, gente, desculpa, peraí, só um minutinho. Deixa eu fazer a alteração aqui da tela, cadê essa aqui que eu quero? Pronto. Confirmem se todos estão vendo aí a tela do youtube. Eita, peraí. Todo mundo está vendo a tela do youtube? Sim. Sim. Massa. Nessa música, vocês vão perceber a utilização da forma negativa, e em poucos momentos, a utilização da forma afirmativa. Eu não vou colocá-la completa, já já eu paro para a gente ver a letra. Então, quem souber pode cantar, fica aguentado, viu? we gentle, ou para a gente ver a hope, eu não vou ver a letra. Então, eu ia perceber aлись, se você quer estar ouvindo toda a fecha, ou para que você não tenha inspirado não vou ver a letra da luz. Amém. 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 Parando aqui um pouquinho, né? Não vai dar tempo de ver tudo, obviamente. Voltando lá para o slide, deixa eu compartilhar com vocês novamente. Então, o que acontece? Nessa música aqui, nós temos a utilização constante da forma negativa. O próprio título da música já traz isso, don't. Então, aqui a gente já traz a forma negativa sendo utilizada. Aí, eu coloquei aqui para vocês, marquei aqui, don't. Está vendo? Don't wish you tried. Então, a forma negativa. Nessa parte aqui, ela faz uma pergunta. Claro que a interrogação não aparece porque na música, literariamente falando, isso se modifica e tudo mais, ele pode falar como der. Mas essa aqui, ó, é uma forma, uma apresentação interrogativa. Então, don't. Don't you wish we tried. Então, não. Você não deseja que nós tentemos, né? Que a gente tente. Você não queria que a gente tentasse. Do you feel what I feel inside? Então, aqui a pergunta, né? Você sente o que eu... Se você sentia dentro de você o que eu sinto, você sente dentro de você o que eu sinto? Então, aqui é uma pergunta, né? E aqui, ó, a forma afirmativa. You know. Você sabe. Do nosso amor, né? Our loves. Então, ó, no, don't. Novamente, a forma negativa. E aqui, algumas formas, algumas mostras, né? Algumas mostras dessa forma afirmativa também. Tá certo? Então, gente, é isso. Alguém quer cantar a música? Eu deixo. Ela é muito bonitinha. Ela é melancólica, mas ela é bonitinha. Shania Twain é uma artista super massa. Ela tem umas letras bem legais. Sempre nesse sentido, nessa pegada de relacionamento, né? Mas é uma pegada bem massa. E aí, falem comigo. Terceiro ano de... Todo mundo ok? Sim. Entendeu? Deu pra ouvir a música? Sim, professora. Ela é bonitinha. Deu. Então, gente, é isso. Tá certo? Lembrando que esses slides estarão disponíveis pra você. Obrigada, professora. Na plataforma também lá, tá bom? Bye, bye. A gente se vê na próxima semana. Diga. Fique à vontade. Obrigada, professora. Obrigada, professora, pelo seu esforço, viu? Ou nada. Onde é a sua? É verdade. Eu não conto isso. A senhora vai aplicar a prova online assim, também? Não. A gente ainda não decidiu nada sobre isso, não. Nem no Frecaneca, nem no Estado, de um modo geral. Pelo que eu entendi, a gente não vai ter. Deixa eu parar a redação. Desculpa. Obrigada.